Olá, está começando mais um programa Saúde em Foco e o nosso convidado de hoje é o doutor Humberto Pelaquim. Nós estamos começando o mês de novembro e nada mais completo do que falar com um médico urologista, porque o Novembro Azul ele fala exatamente, aliás ele quer despertar nas pessoas, nos homens, a prevenção contra o câncer de próstata. Então é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. Doutor Humberto, muito obrigada por atender o nosso convite mais uma vez, porque esse assunto de próstata é um assunto que realmente preocupa muito e nós estamos aí começando o mês de novembro. Então é um alerta que tem que ser feito, né doutor? Sim, boa noite Sônia, boa noite pessoal. Realmente é chegada a vez do Novembro Azul, né, o cuidado com a próstata. Todo ano, todo mês de novembro se faz essa campanha para aumentar a procura, os cuidados do homem para com a próstata, né. Porque o homem ele é bem resistente, o homem ele não é muito de ir ao médico, de se cuidar, né. Então eu acho que esse Novembro Azul tenta realmente dar uma sacudida, né, no homem. É, o homem é meio resistente, né, a se cuidar, a se prevenir, então é um alerta maior aí, porque o câncer de próstata é o câncer, é o segundo câncer que mais mata o homem, né. É verdade. Então, com isso a gente tenta minimizar, né, levar os homens a se cuidarem, a se prevenirem, e porque se a gente consegue diagnosticar isso ainda cedo, a gente tem mais de 90% de chance de cura. Agora, por exemplo, aqui em Mococa, doutor Humberto, o Novembro Azul não tem nenhum programa aberto da Prefeitura Municipal, a Saúde Municipal, não. Esse alerta é para que as pessoas procurem o SUS ou procurem o consultório, é isso? É, isso é mundial, né, na verdade. Mundial, é mundial. Então, assim, eu acredito que além da sociedade brasileira de urologia sempre faz essa, incentiva isso, né, essa campanha distribui até material para a gente, sabe, e os governos, né, os estados aí, eles tendem a aderir e também fazer essa movimentação aí, né. Porque o homem, no caso da próstata, ele tem que fazer o PSA e o toque retal, você quer esses dois. Agora, no caso, por exemplo, no Novembro Azul, você não tem, é de graça, só se ele for no SUS. Não, é de graça no SUS, né, é gratuito, você tem, hoje aqui em Mococa tem atendimento de urologista. Tem, isso eu quero saber. Hoje tem, doutor Alexandre Amato, ele atende aí toda terça-feira, inclusive. E lá se faz essa rotina também, né. E nos consultórios dos urologistas, né, para poder aumentar o leque aí. Agora, esse é alarmante, o número que eu vi, porque eles colocaram em minuto. Quantos homens morrem por minuto de câncer de próstata? Então, é uma coisa que a pessoa tem que se cuidar. Não tem sintoma, porque o homem que está com um problema de próstata, ele não sente nada. É, o câncer de próstata, ele é um câncer que ele só vai vir a dar sintomas tardiamente. Quando, na maioria das vezes, já está avançado. Então, daí a prevenção, porque você consegue com isso diagnosticar ainda no começo, e com uma chance muito alta de cura. Diferente de quando começa a dar sintomas, sangramento na urina, dificuldade para urinar, dor, dor óssea. Aí, já é uma coisa que já está avançada, podendo até já estar com metástases, né, com focos do câncer à distância. Então, porque, no caso, esse sintoma, esse problema, o jato de urina é muito importante, né, no histórico de câncer de próstata. É, então, mas no câncer de próstata, assim, especificamente, ele não vai ser essa a queixa dele, né. Isso, a gente tem outras doenças frequentes da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, tem a prostatite, que dão esses mesmos sintomas, e precocemente, e que não é câncer, não tem nada a ver com câncer. Não tem nada a ver com câncer. Agora, a herança, o câncer de próstata é uma coisa que, se o pai, o tio, alguém da família teve, tem que se cuidar, focar nesses exames. Hoje, é preconizado que o homem que tenha histórico familiar, comece já com 40 anos. Certo. Aquele que não, 45. Certo. O homem da raça negra também deve começar com 40, porque eles têm uma maior tendência a ter também. A ter câncer de próstata. É maior? É maior. Na raça negra, a... Sim, tem uma chance maior. Câncer de próstata. Agora, doutor Lumberto, você, como urologista, você faz essa cirurgia aqui em Mococca. Sim. Quando você faz os exames e que percebe que a pessoa está com câncer de próstata, a medida é tirar a próstata. É, a gente avalia a condição do paciente, clínica, a idade, e aí você pode indicar a cirurgia, radioterapia ou, às vezes, e hoje existe uma modalidade que chama-se vigilância ativa, que é um câncer que está inicial e muito pequeno. Aí ele pode ir acompanhando anualmente, fazendo biópsia. Já próstata. É, ele pode. Se ele quiser, fazendo exames trimestralmente e uma biópsia por ano, geralmente, tá? Mas o mais praticado ainda é a cirurgia e ainda é o que mais, que melhor resultado tem, tá? Existe hoje as opções de cirurgia, a cirurgia aberta, tradicional, a cirurgia videolaparoscópica e a cirurgia robótica, tá? Cada um com as suas vantagens, né? Aqui em Mococca, por exemplo, a gente faz, mas só a cirurgia aberta. Certo. Que é a tradicional. Certo. Se o paciente tem condições ou quer, porque quer, né, uma outra opção, às vezes ele, né, ele tem condições, então a robótica hoje é uma cirurgia que oferece um resultado, às vezes, melhor no sentido de... Menos invasiva. Menos invasiva, menor taxa de sangramento, então a recuperação é mais rápida, então é a preferida, né? É um bem, né, que tá aí à disposição dos pacientes que estão com câncer de próstata, mas que você tem que pagar. Ah, sim. Não é barato. Não é barato. Porque a robótica, nem seguro saúde, às vezes não paga a robótica. É, na maioria das vezes, o paciente acaba tendo que complementar o convênio, os seguros, eles autorizam a cirurgia por vídeo. Certo. E aí o paciente complementa a diferença, porque ainda é muito caro. É muito caro, não é, mas independente disso, a pessoa tem que fazer alguma coisa, ela tem que se cuidar. Agora, no caso do câncer de próstata, ele é muito agressivo, não é, Humberto? É assim, ele tem... existe uma classificação, né? Então ele é baixo risco, médio risco e alto risco. E como é que você avalia isso? Isso você avalia com a biópsia, né? Quando você faz a biópsia, vem já a classificação. Ah, entendi. Aí você pondera ali a biópsia, o nível do PSA, as comorbidades que o paciente já tem, idade que o paciente já tem. Então você vê se é uma coisa já... pode ser muito agressiva ou não. Então, quanto mais cedo a pessoa tem, também, né, mais jovem, a tendência é que seja mais agressivo o câncer, tá? Um homem, por exemplo, de 80 anos, ele tem uma chance muito grande de ter já um câncer de próstata, mas nesse caso, é um câncer que dificilmente vai matá-lo. É, ele não é tão agressivo. Ele já não é tão agressivo. Agora, pode acontecer de você tirar a próstata e depois aparecer um câncer? Sim, você tem... aí a gente chama de recidiva, né? Entendi. Então, que ela pode ser local, localizada ali onde estava a próstata, ou já pode ser a distância, que aí pode acometer os gânglios que a gente tem ali na região, ou até mesmo a distância, assim, na coluna, em outros órgãos, né? A coluna é o primeiro, tende a ser o primeiro. Quer dizer que a célula cancerígena da próstata, ela migra através do sangue ou da língua e vai para outro órgão. Pode. Os outros órgãos. Então, a morte vem porque houve uma disseminação do corpo, Roberto. Você tem uma disseminação local, pode ser por contato ali, né? Vamos dizer, a próstata, a bexiga, com a uretra, ali. Ou linfática, que aí é pelos gânglios, né? Ou sanguínea, que aí vai atingir outros órgãos. A tendência, a que mais é acometida primeiro, assim, é a coluna, o osso. Osso, né? Grandes ossos. Aí tem fígado também, pulmão. O câncer, a célula cancerígena, não sei porque eu estou falando, mas eu não sei se... Ela migra, assim, com muita facilidade para os ossos, né? Ela parece que ela tem uma afinidade, nem sempre. Não, não. Varia do tipo de câncer, né? De câncer. Seria aí para o... É, é o mais comum, né? Na distância, assim. Agora, no caso da... Por que que no caso da próstata se fala em radioterapia e quimioterapia? Se você tirou a próstata, você tem que fazer esse tratamento? Então... Ou ele pode ser feito mesmo com... É, a opção de radioterapia existe se você ainda... Você não quer operar. Você quer tratar, mas você quer... Não quer a cirurgia. Aí você pode fazer a radioterapia com a intenção de cura, que é boa, se chama-se também. Elas quase se equivalem já. A radioterapia evoluiu muito. Ah, sim. Hoje, tem uma... A radioterapia tem menos efeito colateral. É, o resultado muito bom. Ah, gente. O urologista defende o nosso peixe, né? Então, a gente também dá preferência para a cirurgia e sabe que os estudos mostram que tem um resultado melhor. Certo. Mas a radioterapia também é boa. Pode. E também existem os casos em que você já operou e você tem a recidiva localizada ali onde estava a próstata, que você pode fazer a radioterapia ali naquela região e ainda curar. Certo. Aí, as outras opções que a gente tem, que a mais comum é o bloqueio hormonal, que a gente vai bloquear o estímulo para a célula cancerígena. Que o principal estímulo dessa célula é a testosterona. O hormônio. O hormônio masculino. Então, a gente bloqueia isso daí para estacionar. Mas a célula chega a morrer se ela não tiver o alimento que é a testosterona? Ela não chega a morrer. Eu digo, vamos dizer que ela fica estacionada ali, congelada. Ela não, a tendência é que ela não evolua ou se ela evoluir que ela evolua muito lentamente. Não se multiplica para... Agora, a rádio, ela... Agora você está falando em tecnologia mais avançada. Porque as pessoas, elas têm câncer de próstata. Então, você tem que fazer a radioterapia. E essa radioterapia, ela pode pegar o... Atuar em cima do tumor ali, mas ela pode atingir as outras... Hoje já não acontece mais isso? Hoje é com muito menos frequência, né? Olha que coisa, né? Ela... Existe a radioterapia tridimensional, modulada. Então, ela consegue limitar o campo de ação bem restrito à próstata. Então, a mais comum, antiga, aí, ela... A gente fala queimava, né? Queimava. Queimava a bexiga, o reto. As pessoas tinham muita complicação nesse sentido. Até a pele queimava. Hoje não. Hoje é bem focalizado, bem restrito ali, limitado à próstata. Então, assim, é claro que tem, sempre tem uma chance, né? Uma porcentagem ali de chance de ter algum efeito adverso, colateral. Mas, hoje em dia, é bem menos do que já foi. Agora, você não faz... Aqui, mococa, não tem... Não faz um tratamento de radioterapia? Não, aqui não. E a quimio? Qual que é a diferença no caso? Porque a gente fala, olha, tem câncer de próstata e tá fazendo quimioterapia. A quimioterapia, na próstata, infelizmente, ela é pra pacientes que já não tem resposta a nenhum tipo de tratamento. É mais uma situação de oferecer uma certa qualidade de vida pro paciente. Porque a quimioterapia também não vai resolver. Só vai, também, assim, diminuir, talvez, a dor, tentar diminuir a velocidade da evolução da doença. Mas, é uma situação em que não tem mais o que fazer. É uma situação delicada. Quer dizer, o câncer de próstata avançou de tal maneira que ali já não tem... Tenta aqui, mas... É, a quimioterapia é assim, a gente fala... Por exemplo, fez cirurgia, fez radioterapia, ainda voltou. Aí, você faz o bloqueio hormonal. Vira resistente ao bloqueio hormonal também. Aí, você entra com quimioterapia. Mas, é uma quimioterapia ali, paliativa, vamos dizer assim. Que não tem mais chance nenhuma de cura, não. E uma coisa tão simples, né? Que, já que a porcentagem é tão alta, mas tão alta, eu acho que os homens têm que procurar fazer os exames, ir no urologista. Com certeza. É como o câncer de mama na mulher. É, exato. Não é verdade? Então, a gente tem que cuidar. Agora, no caso, por exemplo, de rim, porque a espacilidade também, o doutor Humberto Pelaquim, com quem nós estamos conversando, ele é urologista e tem a clínica dele aqui, Mococa. O câncer de bexiga, ele é mais raro do que o câncer de próstata. Sim, ele é menos frequente. É menos frequente. E é tão grave, tão agressivo como é o câncer de próstata. Ele é mais agressivo. Mais agressivo? Mais agressivo. Ele é assim, por exemplo... A pessoa está com câncer na bexiga, no rim? Na bexiga, o sinal mais comum é o sangue na urina. Sangue na urina. Sangue na urina. E está muito relacionado ao tabagismo, ao cigarro. Então, se chega um paciente no consultório, falando que está sangrando pela urina, você já pergunta, fuma? Fuma. Porque é quase que batata. Ah. Sangrou na urina, já tem aí uns 60 anos e fuma, quase que já está feito o diagnóstico. O problema é na bexiga. Isso, câncer na bexiga. No rim, já não é tão... A bexiga é mais do que o câncer no... É, hoje em dia, eu, assim, no meu consultório, eu tenho mais casos de câncer de bexiga do que de rim. De rim. Agora, a pedra no rim, calma o renal, tem bastante, né? Ah, isso tem. Essa daí é impressionante, né? Mas é, eu acho que muito se deve também aos exames, diagnóstico que a gente tem hoje. Qualquer coisa faz um ultrassom, faz um exame de imagem e acaba diagnosticando. Às vezes, a pessoa nem sentiu nada. Mas a incidência tem aumentado muito devido aos costumes que têm mudado, né? Alimentação. Meio de vida, né? Alimentação, pouca hidratação, refrigerante, esses produtos industrializados. Isso daí detona o rim. Detona. É, facilita muito mais a formação de cálculo, né? O Humberto, agora no caso, por exemplo, voltando ao câncer de próstata, o que que a gente, quais as dicas que a gente poderia dar para os telespectadores? Existe uma ligação com a obesidade? Obesidade, sim. Obesidade, né? É, obesidade também é um fator aí predisponente, vamos dizer assim. Para o câncer de próstata. Acho que até para qualquer câncer, assim, né? Obesidade é problema. Porque eles falam que é uma situação inflamatória, né? A obesidade. Então, isso faz com que facilite algumas situações aí que desenvolva. E complica, e complica. Bom, agora, eu queria falar, as pessoas falam o seguinte, que a partir dos 40 anos, o homem tem que fazer uma consulta com o urologista. Agora, pode ser feito antes se ele tem um histórico familiar ou ele pode esperar os 40 anos mesmo? Não, ele, assim, o protocolo diz 40 anos, né? Quem tem a histórico familiar, raça negra, mas nada impede daquele paciente que esquece, se cuidar com mais, mais jovem, né? Mais, com menos idade e dele ser investigado nesse sentido também. Porque é difícil você ter casos, mas não é falar que nunca teve. Bom, agora, a Santa Casa de Mococa, ela está equipada para essa cirurgia, cirurgia de próstata, cálculo renal, de bexiga, ela só não tem a robótica? Só não tem a robótica. Hoje mesmo eu tirei a sonda de um paciente que a gente operou um câncer de próstata duas semanas atrás. Certo. E foi tudo bem? E foi tudo bem. Ele está ótimo, está satisfeito. Mas aí é que vem uma coisa importante, que eu acho que você, vamos ver, é o acompanhamento. Porque ele fez essa cirurgia, foi tudo bem, tirou a próstata, mas ele não pode sumir do câncer. Ah, não, não. E esse daí não pode sumir, porque pode acontecer de voltar. Sim, a gente tem o protocolo de que a gente deve fazer os exames no início, né? Nos dois primeiros anos, a cada três meses. Estando tudo bem, a gente passa para seis meses. Aí lá, com quatro, cinco anos, passa a ser anual. Certo. Mas, Humberto, no caso, você, no teu consultório, você orienta os teus pacientes que ele precisa voltar. Olha, você operou, tua operação foi ótima, tá tudo, tá tudo. Mas, você precisa se conscientizar que daqui, vamos por seis meses, né? Tem que voltar, porque aí eu acho arriscado. Porque, às vezes, aí ele não pode, ele não pode não voltar. Pode. E ele pode aparecer uma celulinha que ficou lá dentro, causar um câncer. Não, a gente, eu oriento, sim, e assim, é comum até acontecer isso, né? Porque o homem já tem essa coisa de não querer, essa resistência. E aí, o cara se operou, o cara ficou super bem, ele tá bem, ele tá, não senti nada, não sei o que, ele some. Entendeu? Exatamente. Como, tem muitos que falam, mas pra que eu vou lá fazer exame? Eu não tô sentindo nada, eu não tô sentindo nada, então ele não vai. Aí, o cara, às vezes, opera, fica bem, e passa seis meses, um ano, ele fala, ah, eu tô super bem, tô sentindo nada, e também vai largando. Então, sempre tem essas situações. Então, eu acho que isso daí, essa situação, ela é muito perigosa, porque eu já vivenciei uma situação mais ou menos como essa, né? Então, a gente sabe que voltar, fazer uma cirurgia, voltar, tá sempre em contato ali no consultório, isso é muito importante. Porque, se não, a coisa pode voltar, e você achou que operou, tá tudo bem, não é bem assim. Bom, vamos deixar uma mensagem, doutor Humberto Pelaquim, pelo novembro azul, e... Pra que, uma mensagem sua, como médico urologista, para os homens, principalmente de mococa, que estão aí nos assistindo? É, eu quero ressaltar a importância do exame de prevenção. Não adianta você achar, que o homem achar, que não, que nem a gente tava falando, não tô sentindo nada, não tenho nada, mas não vai sentir mesmo. A hora que ele sentir, pode ser tarde. Então, vale a pena ir lá, né, perde ali meia horinha, uma hora, faz a consulta, faz o exame, é segundos o exame, né? É constrangedor? É, mas a mulher faz exame desde adolescente, né? E é um exame que resolve, que evita danos maiores, né, na vida dele, da família dele, né? Então, assim, faz o TOC, faz o PSA, tá tudo certo, ok, só ano que vem, não vai precisar. Uma vez por ano tá muito bom, né? Se não tiver nada, uma vez por ano tá muito bom. Doutor Humberto, muito obrigado pela sua participação, pelas informações e vamos aí, todo mundo, ficar bem atento com o Novembro Azul. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigado.